E aí, pessoal! Beleza? Bebe, Rick, doidão, né? Pra mais um vídeo e, galera, mais um episódio de Pixelmongol Que é a série de Pokémon aqui no Minecraft do nosso canal aqui, Rick e Marinho TV, mano Tá muito massa, continuem todos deixando o gostei nesse vídeo Apoiem essa série, porque se você não deixa o gostei, o YouTube não manda o vídeo pra ninguém, mano Daqui a pouco o YouTube tá falando que vai tirar os gostei do vídeo, velho Vocês têm noção disso, mano? Vocês têm que reclamar lá pro YouTube, mano, que eles vão tirar o gostei dos vídeos aqui do canal Tirar comentário, tirar tudo, não vai dar mais pra falar com vocês Não vai dar pra saber se vocês gostaram ou não do vídeo Tem que mandar no Twitter, no Instagram do YouTube Brasil Falando, mano, deixa os likes nos vídeos de criança, assim, senhor, mano Que querendo ou não, quem assiste a maioria dos vídeos aqui são crianças, não é mesmo, mano? E ó, deixa de papo ruim agora, só papo bom O papo bom, galera, é que o BB Rick minerou muito bem Em offline E olha só o que eu consegui Eu consegui, mano, muito minério de bauxita Pra pegar essas barras de alumínio, beleza? E eu consegui muita apricorne Por que que eu consegui? Porque olha só o que eu plantei aqui fora, galera Eu plantei um monte de apricorne aqui Tava coletando elas E saí replicando, comecei a plantar mais Então, mano, a gente falta pouco, né? Falta pouquinho pra gente conseguir fazer uns itens bem da hora Umas pokebolas bem top Só que tá faltando espaço aqui na nossa casa De baú, mano Vamos fazer mais baúzinho da hora? Ai, ó, falta mais madeira A gente vai ter que pegar mais madeira Deixa eu ver aqui se tem madeira Pior que é, tem um pouquinho aqui Vamos ver se funciona essa madeira aqui Vamos fazer um baú da hora com ela Muito bom Isso mesmo Vamos botar os baú aqui pra gente botar as apricorne, beleza? E aí a gente coloca todos os itens daquele lado de lá De apricorne, coisa e tal Eu acho que é só isso daqui mesmo, mano Eu acho que é só isso aqui mesmo Vamos pegar um pouco de carvão também E vamos colocar aqui um pouco mais de carvão E vamos coletar o que a gente deixou derretendo, mano Alumínio dá pra gente fazer pokebola E também dá pra fazer uns itens Um item fortão pra Que é um martelo Que você marreta pra fazer outra pokebola Também mais forte, beleza? É mais ou menos isso que eu sei Aí rubi dá pra fazer item também Dá pra fazer muita coisa Temos poções pra batalha É isso daí mesmo Tem muita poção pra batalha E precisamos de comida Porque olha a nossa fome Como é que já tá Ó, já tá começando a dar fome E a gente não tem mais comida, véi Não tem mais comida Não tem o que fazer, galera Vamos ter que fazer comida aqui, mano Nossa senhora, é difícil Survival é bem difícil, mano Deixa eu colocar meus itens aqui também Tudo certinho, bonitinho, né mesmo Deixar uns blocos É bom ter sempre uns blocos de terra Se a gente cair num buraco A gente consegue subir, né Tocha também é bom sempre deixar Tudo bem, mano Vamos lá pra fora agora Coletar o resto das apricornis Oh, o que? O que é isso? O que que é isso, mano? Mentir Um Alakazam? Não, 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 não Um Alakazam-chefe lendário Que? Mentira Mentira Não é possível Não é possível Não é possível Bebequira O que que você tá fazendo aqui, mano? Oh, mano, beleza Tava te procurando, mano Mano, mano, mano Muita calma nessa hora Olha o que que tem aqui Do lado da minha casa, mano Que isso? Calma, calma Espera, espera, espera Bebequira Eu vou tentar capturar Eu só tenho uma outra bola, mano Você tem uma outra bola? Você tem alguma coisa? Eu tenho umas coisas que o Alex mandou aqui pra mim Só, mano O que? O que? O que, mano? Manda logo antes que Mano, eu vou ter que batalhar com esse bicho, velho Vou ter que batalhar com ele Eu tô com medo que ele fuja Eu nunca vi Nem sei o que que é isso, velho Ele é chefe Eu não sei Eu vou lutar, mano Vou tentar Eu acho que eu vou tomar piaba Bora Ai, meu Deus Nossa O que foi? Morri na hora Foi só um top Foi só um top Foi só um top Só, mano Mentira Nossa, não dá Ele é muito poderoso, mano Não dá Não dá Não dá Eu achei que dava, mano Mano, eu tomei uma piaba muito forte, velho Não deu Nossa, mano Ele é muito poderoso, Bebe Rick Nossa, e agora, mano Eu vou jogar um ataque de veneno nele Nossa, piaba Piaba, piaba Você não deu os pokémons fortes, hein, não Pra lutar? Eu tenho Lógico que eu tenho, mano Você acha que eu tô brincando? Ah, você também tá mestre pokémon? Ah, eu tô muito, muito mestre, mano Se liga esse meu pokémon Boa, boa, boa Você consegue lutar contra ele? Agora consigo, mano Consigo, eu acho Mentira Você vai Você consegue ganhar dele? Eu te dou outra bola pra você ganhar Então manda aí Boa, boa Ganha, ganha, ganha Mano, batalha Que pokémon forte que você tem, mano Se liga, mano Toma, vem Nossa, boa Third Wig Mano, a gente vai ter que derrotar aquele pokémonzinho ali, beleza? Ô, volta aqui Ô, Kira Seu Third Wig Ele é level 15 É, o level 15 não é bom, não? Mano, aquele boss é level 70, mano Como é que você vai ganhar dele? É porque é o level 70 70, 70, 70 Se você não conseguir 70 de novo Ah Ô, eu acho que essa piada aí ia servir eternamente Que ia tentar o dia inteiro e não ia conseguir Mano, pode esquecer Pode esquecer Ah, mas o meu Third Wig é tão bonitinho, bebê É, justamente Eu não tô querendo que ele tome piaba, mano Devolve a outra bola aí Ah, tá bom É só essa que você tem? Não, não Eu trouxe as coisas que o Alex mandou Pera aí Boa Que coisa que o Alex mandou? Manda, 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 manda Mandou esse aqui Deixa eu ver Opa A picorne Boa Boa A picorne verde Essa daqui vermelha também Amarelo E tem uns ores aqui Uns minérios que ele mandou Umas madeiras Ah, esse minério eu não sei pra que serve Deixa eu ver E também na hora que eu tava vindo pra cá Eu trouxe um pãozinho pra você Que eu acho que você tá com fome, né? Dá pra fazer martelo O que que você pegou? É pãozinho Pãozinho? É, um pãozinho pra você Boa Muito bem, mano Muito bem Ô, bebê Kira Se liga, mano Oi Eu tô um pouquinho mais avançado, mano Meus pokémons tão level 39 Tem outro de 39 E outro 50 Nossa, bebê Kira Eu pensei que o level 15 já era um dos mais fortes Não Ô, bebê Kira Uau, calma aí Oi Calma lá O que é isso? O que? Ah O que que é isso? Outro pokémon Bebê Kira Mano Não, não é possível Galera A gente não sumonou isso No game mod Na verdade, Kira A gente não sumonou, mano Não, a gente tá aqui só jogando no survival Mano Não é possível, mano Se a gente tivesse mais forte A gente ia ter dois lendários, mano Nossa, dois e uma atacada só? Mano, tive uma ideia 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 O que? Mano, que ideia boa Vem cá, bebê Kira Nossa, que ideia maravilhosa, mano Maravilhosa Ah, sua casinha Calma, calma Se liga o que eu vou fazer Se liga o que eu vou fazer Calma aí Vou guardar esses itens aqui Calma, calma, calma Esses minérios Deixa eu pegar essa poção Revive Ah Que mais? Tá bom, tá bom Deixa eu dar aqui Mano, olha os itens que eu tenho aqui De batalha, velho Deixa eu ver Tá vendo? Você tem muita coisa Muita, muita Eu encontrei no centro dos pokémons A galera viu nos outros episódios Agora é o seguinte, Kira Eu tô com muito item Faz o seguinte Vem me seguindo aqui Eu vou capturar um pouco dessas apricornes antes Muito bem Ai, meu Deus Eu não quero lutar com você não, é, Kans? Calma aí Vem cá, vem cá, vem cá Corre aqui comigo Corre aqui comigo Tô indo, tô indo Ai, eu fiquei preso Peraí Eu vou te mostrar um negócio maravilhoso agora Cadê você? Tá vendo essa montanha? Tô vendo Essa montanha aqui na frente? Ah, eu ia te falar dela, bebê Rick Eu vi ela quando eu tava vindo pra cá, mano Não é bonitona? É, é muito bonita E se eu te falar que essa montanha Nada mais, nada menos que é Um ginásio pokémon Uau É um ginásio igual Aquele do desenho, igualzinho Igual do desenho O ginásio serve pra gente batalhar E mostrar que a gente é forte Então vamos lá Meu Dr. Twink vai vencer a batalha Vamos, vamos Vem cá, vem cá, vem cá Tá bom Você tá querendo mostrar seu valor, não é mesmo? Cadê o líder? Ele não vai mentir não Quem que é o líder? Então, ó No ginásio pokémon Aqui no Pixelmon Você tem que entrar e tentar batalhar Fala o seguinte Tenta aí batalhar Mas eu acho que vai tomar piaba Não, bebê Rick Você tem que torcer pra mim, mano Tá bom Vou torcer, mano Mas eu não sei se eles são fortes Esses caras Não são Você não será páreo pra mim Cadê? Então, eu tentei batalhar com ele no começo Esse daí E tomei piaba Eu vou batalhar aqui, ó Eu vou apertar Y pra poder assistir a sua batalha, hein, mano Beleza, tá assistindo Aí, Y pra assistir a sua batalha Boa, tô assistindo a sua batalha, mano Beleza, eu vou mandar aqui uma investida Vamos ver Dá uma investida boa Ó, louco Que isso, ele me... Ele tem um cabuto, velho Ah O cabuto é muito poderoso Meu pokémon é fraco contra ele, mano É, ele é daqueles pokémon de ósseo, né De osso lá, antigo Nossa, tá tomando Sim, mano Nossa Ele é de pedra e você é de planta Ele vai acabar com o meu turno de mig Você tá tomando a piaba, velho Meu Deus Não vai dar certo, ó Eu acho que... É, mano Vem aqui, né Ah, não Você tomou a piaba, velho Eu não acredito Eu não tenho pokémon de água que é forte contra pokémon de pedra, mano Mas mesmo assim, eu tenho uns pokémon muito poderosos, ó Vamos fazer o seguinte Vou te vingar, mano Vou te vingar, posso? Pode, mano Vai nessa, eu confio em você, bebê Beleza, ó Cheguei aqui no ginásio Ele falou que vai fazer minha derrota Esse... O líder do ginásio dele vai me derrotar Vai nada Vai nada Vai nada Bora lá Amparos Pokémon elétrico Dá-lhe pancadaria nesse cabuto Eu sei que ele é de pedra Mas vou dar um ataque elétrico nele pra ele já ir pro Belelé Nossa Nossa, já tô vendo sua batalha Nossa Você consegue apertar Y e V Vamos pro próximo Nossa, Sheldon Bora, bora Vai tomar, vai tomar Vamos ganhar o nosso primeiro ginásio Não é possível Nossa, ele é poderoso contra o golpe neutro esse daqui É melhor eu dar um de raio nele, hein, mano Bora Nossa, ele é poderoso mesmo Mas já era, já foi Muito bom, tô poderoso, tô poderoso Bebequira, você tá muito apelão Tô muito forte Acho que esse daqui ele é fraco, mano Mas, ó Vamos mostrar pra galera que a gente é forte aqui nesse negócio, hein Bora Com certeza Vamos dar um ataque de pedra neles Vamos ver Nossa Mano, tô muito poderoso, Bebequira Não dá Bebequira, você consegue a primeira insígnia, mano Mano Não, se eu conseguir a primeira insígnia nesse vídeo Eu nunca joguei esse negócio Não, você vai conseguir, você vai conseguir, mano Mano, se eu conseguir a galera tem que mandar esse vídeo pra todos Todo mundo Porque eu nem sei o que eu tô fazendo, sinceramente Com certeza Que que é isso? Quebrar o negócio Que que é isso? Pedro Ergulho Oxi Ih, pra que você vai ter visto? Mano, eu não sei, velho Tá aprendendo A galera tá ligado Ó, Bebe Rick não é profissional desse mod aqui, hein Pelo amor de Deus De ajuda de vocês Pra ajudar a gente Justamente, mano Justamente E o pessoal mais velho que me assiste aí tá ligado Que eu vou me esforçar Pra meter o louco nessa série aqui Pra, mano, ganhar de todos os ginásios Porque quando aquele Mewtwo de... Mano, aquele Mewtwo O Alex te contou? Ah, mais ou menos Ele não me contou direito não Mas eu sei que tem o Mewtwo de outra dimensão Que chegou aqui, né? Mano, o que que aconteceu foi o seguinte Eu tava com o Pingo minerando Beleza? Tava minerando lá com o Pingo Sim Daí, deu uma tremelicada louca aqui no meu mundo do Minecraft Uma coisa doida Não tá dando certo esse ataque aqui Eu acho que é Tava... Deu uma tremelicada muito louca De verdade E aí, quando eu subi Deu ruim Por que que deu ruim? Porque quando eu subi Tinha um baita de um portal muito doido Com o Mewtwo do mal Falando coisa do mal Falando que ia destruir o nosso mundo Destruir esse mundo aqui Do que que você almongou? Na hora que ele abriu aquele portal Do mundo dele Começou a vir um monte de Pokémon pra cá Você tá entendendo? Entendi, mano Eu senti uma tremedeira mesmo Justamente Imagina eu que tava do lado do portal Nossa, baby Rick Mas aí, cadê ele? Pra onde ele foi, mano? Ah, se eu soubesse, meu amigo Se eu soubesse... E outra coisa, mano Eu não tô com meus itens aqui Mas Pelo que eu sei Nas histórias do Pokémon A gente não pode batalhar contra Pokémon Ser humano não pode bater no Pokémon, né? Não, não pode Mas ele bateu em mim e me derrotou Quê? Tô falando sério Você tá entendendo que o Mewtwo te bateu? Ele me usou algum ataque psíquico Ele fez eu flutuar E me jogou muito longe Não acredito, baby Tô falando sério Tô falando isso Eu não tenho que ficar muito forte Pra derrotar ele, mano Eu acho que a gente vai ter que superar nessa série, ô Kira Com certeza Porque o Mewtwo é o Pokémon mais forte, não é? Pelo que eu saiba, é E vou te falar E aquele Pokémon não é um Pokémon normal Ele é um Pokémon que ataca seres humanos Então, velho Ele é maligno Justamente Justamente É esse o meu medo Ele não mede Fazer o mal Ele me jogou longe Não tava nem aí E ele falou o seguinte Que eu só conseguiria vencer dele Tentar vencer dele Na verdade Foi o que ele disse Porque, segundo ele Nem o mais forte Pokémon já derrotou ele Nem o mais forte mestre Então, provavelmente Ele deve tá falando De... Você sabe de quem, né? Sim Mas eu posso dizer uma coisa? Ah, do Ash Ele tá falando provavelmente Do Ash Tá entendendo? O bagulho tá louco Ele já pode até Ter enfrentado o Ash Ou não Mas ele nunca enfrentou Os bebês doidões Justamente É isso que a gente tem De... De... De poder a mais, velho Ah, esse Pokémon tá muito forte A gente tem o poder Do Minecraft A nosso favor, mano Então Sim, mano Já que a gente sabe minerar A gente sabe fazer um monte de coisa Que ele não sabe fazer A gente tem uma grande vantagem Contra ele Tá entendendo? Com certeza Muito... Você tá entendendo O que que eu vou fazer, mano? Eu vou usar Todos os meus conhecimentos De Minecraft Pra derrotar ele Com certeza, bebê Dessa vez Ele tá lascado Se no filme Ele se deu bem E eu não sei E eu só sei Que no desenho Também ele não se deu bem No final Aqui no Minecraft É aí que ele não vai se dar mesmo Tá entendendo? É, aqui com os bebês doidos Que ele não vai se dar bem Com o pingão Golpe de elétrico Não tá dando certo nesse Mano Eu tô indo longe, mano Eu tô indo longe Deixa eu ver se falta muito Peraí Mano Acho que falta Mano Mas o que importa É não desistir Não parar Eu vou até o fim desse ginásio Mano Tá muito legal Eu vou estar nesse ginásio Tudo bem que eu tomei piaba Pro Alakazan, né Tomei uma piaba Calma aí Ai meu Deus Vem um ataque novo Vem até o topo aqui fora Quê? Vai até o topo aqui fora Beleza, tudo bem Eu vou trocar meu ataque Eu peguei um ataque mais forte Mais forte ainda, velho Mentira Sério Vamos ver se deu certo Vamos ver se deu certo Ai, ai, ai Doeu pra dedéu, mano Não, vai ter que ser take down, mano Nesse aqui ele não toma Esse não toma Calma aí Que eu vou ter que curar meu pokémon de novo Cura, cura, cura Bebe Rick, doidão Porque uma regra do canal é o seguinte, ó Que? Eu não vou desistir até eu parar E não posso voltar pra curar Não posso voltar pra curar Nem dar comando Porque aqui é survival, meu amigo Pode crir Aqui no canal Aqui o bagulho é louco mesmo Vamos no survival mesmo, entendeu? Vamos que vamos Porque eu tô ligado aí Que deve ter umas pixel monzeiro aí Que deve tá falando Ah, esse cara aí, ó Vai dar poké hell no meio da batalha Fica vendo, vou nada Vou usar meus itens Que eu tô encontrando no mundo Tá ligado? Eu tô encontrando os itens Eu vou usar os itens É isso, mano Tem que ser assim, não é mesmo? Com certeza Tem que ser assim Porque é assim que é o survival Boa Agora ele vai tomar o que? Piaba Tem que dar um Acho que não é efetivo Vou ter que dar trovão nele Tomou Chuva de piaba neles Muito já, velho Pô Pô Bibi Aprende aí, mano Eu já tô começando a ficar com medo Porque tem uns pokémon É óbvio Tem uns pokémon que não tão tomando o meu dano É porque vai subir no level, Bibi Que esses aqui, ó Já são level 12 Lá em cima tem até level 15 Só que tem um problema, mano Meus ataques uma hora vão acabar Vixe Você não tem o item que recupera eles? Eu não sei qual que é o item que recupera Eu tenho que ver, mano, aqui Mas ó, na moral Eu tô dando piaba Vamos ver quem que vai ser o líder Mano, eu nem sabia que era fraco Você ganhar de todos Você vai tirar o líder de fichinha Sim, eu acho que esse ginásio É de level mais baixo, tá ligado? Aham Mas não importa Eu sou level mais alto Eu venho aqui E vou ganhar uma insignia, né meu? É, e você também começou Faz pouco tempo também Então tá certo, né? Mano, faz 5 episódios Mano, comecei a jogar Faz pouquíssimo tempo Eu nem sei direito jogar Isso daqui eu tô aprendendo Mas ó, tô dando piaba O Alakazam me deu piaba Eu dou de volta aqui, mano Ah, esse pokémon aqui Ele é... Ah, não é forte não Tomou a piaba mesmo Tá, acho que eu vou dar ataque normal Nesse daqui Tá começando a aumentar o nível E é Larvitar Esse daqui Mas você nem usou sua Arbok ainda? Mano, eu não usei nem minha Arbok Ah, então tá de boa Mas a Arbok, acho que ela não é tão Não é tão eficaz, mano Eu tô tentando dar dano no Larvitar Mas não tá dando, velho Mas o Amparos não é de choque? O Amparos é de choque Mas ele tem... Ele também é de pedra Pelo que eu tô vendo aqui Nossa, que ele tem investida, não é? Ele tem ataque de pedra Ele tem alguns ataques diferenciados, velho Isso eu percebi Ah, entendi Boa, não vou desistir Não vou desistir Calma, calma Ô, vamos fazer o seguinte Eu vou dar uma acelerada no vídeo Enquanto eu derroto esses mais fracos Pra quando a gente chegar lá no finalzão No poderosíssimo A gente volta, beleza? Belejura Bora Boa, mano Tô subindo aqui no último level, eu acho Ai, meu Deus do céu Olha só quem tá aqui O mestre Ah, mano Eu vou dar piaba nele, velho Não é possível que eu vou ganhar O Valmsley level 15, mano Ô, na moral Piaba Piaba Já foi um Ah, não acredito Muito Vai ganhar insígnia Mano Eu não sabia que tinha chance de pegar um ginásio fraco, mano Só que, ó A gente gravou pra galera pra eles verem como é que funciona, mano Mano, nem eu sabia Nem eu sabia Calma Vamos ver uma piaba boa Uma piaba boa Eu não tenho mais ataque, velho, com esse Pokémon Vamos trocar? Vamos botar Arbok Vamos trocar Vou botar Arbok É ginásio level 15, mano Vamos fazer o seguinte Na próxima vez Próximo ginásio Eu vou procurar um ginásio do meu level Porque eu não sabia, beleza, galera? A gente tá prendendo junto o bagulho aqui, não é mesmo, Kira? Com certeza, mas a gente tá prendendo junto com a galera Isso Eu não sei o que é ataque desse faz, Arbok Nunca batalei contra Pokémon de pedra com ela Mas acho que eu vou dar esse daqui venenoso Vamos ver se funciona O ataque venenoso não foi tão ruim assim Mas o Onix tá segurando, tá tancando Vamos tacar um de fogo aqui É, uma pedona é resistente, né? O de fogo foi pro Beleléu? Nossa, cê é louco Foi pro Beleléu, colocou o Larvitar Nossa, o ataque de fogo dela é muito bom Vamos, mais um Freddy Frag Boa! Nossa, só piaba Só piaba Meu amigo Que top Que top Tamo dando uma piabona, velho Vamos ver esse ataque ácido aqui, ó Nossa, esse ataque ácido foi muito bom Foi muito bem Arbok tá tancando, tá segurando Eu não sei pra que que faz aquele ataque Vou ter que dar uma olhada depois Mas pelo jeito não deu nada Então vamos dar um esse de fogo de novo Bora, marema de um fogo Boa, mano Tá acabando Tá no final Nossa, piaba master Nossa, piaba master, velho Mano Tô muito forte Tô muito forte Peguei, mano Insignia de pedra Não é possível Cadê, 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 cadê Não é possível, mano Minha primeira insígnia, velho Cadê, cadê? Olha aqui Cadê? Que da hora, velho Eu não acredito, mano Que bonita Eu peguei ainda um TM, ó De um ataque chamado Rock Slide Deve ser bom pra algum Pokémon de pedra Na moral, galera Que da hora, mano Tô gostando muito dessa série de Ptelmon É muito legal mesmo Vou até que agora ensinar ao Kira Um monte de coisa Porque ele tá aprendendo também A ser um mestre de Pokémon Vou ensinar as coisas que eu já sei Pro no próximo episódio A gente poder voltar Pra fazer mais coisas legais Ô, Kira Oi Você não sabe muito de Pokémon Mas você sabe construir Não sabe, não? Construir eu sei Dá pra gente fazer Uma super fazenda de Apricorne Mano, o que você acha? Nossa, mano A gente vai ter muito material Pra Pokébolas Isso Enquanto você faz a fazenda Eu posso fazer alguns outros itens Muito maravilhosos Pra gente poder ficar mais forte Beleza? Beleza Muito bem Então, galera Fica ligado no canal Se vocês querem mais vídeos igual a esse Vocês tem que deixar muito gostei Comentar e mandar pros seus amigos Se não deixa o gostei Não tem como a gente continuar aqui Com esses vídeos, beleza? Então deixa bastante gostei, tá? Então tamo junto, galera Até a próxima Falou, valeu E famos! E aí E olha só Insignia de pedra Que belezura Tchau!